Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus, o glorioso, santa paz, o Senhor Jesus, amém igreja? Glória a Deus, quem veio aqui nessa noite para adorar e exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Pode abrir a sua boca e começar a exaltar o nome do Senhor, porque Ele já se faz presente aqui nessa noite, aleluia! E tudo que você veio em busca aqui nessa noite, saiba que o Senhor está prontificado a te entregar, a te abençoar, amém? Glória a Deus, pode soltar, glória a Deus, intercessão, glória a Deus e não cesse de adorar o nome do Senhor Jesus! Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Já orando por seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro, quando oramos por outras pessoas, a bênção chega para nós primeiro! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Olhem pelos que padecem, e por todos os carentes, por aqueles que nos odeiam, e por todos os parentes! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei! Olhem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhado diante de Deus, rogando eu estarei! Ele, meu irmão, é salvo no nome do Senhor, e por aqueles que nos odeiam, e por vocês eu orarei! Glória a Deus! Olhem pelas missões, pelos crentes do mundo inteiro, por aqueles que são perseguidos, por servir ao Deus verdadeiro! Oremos por nossos irmãos Que ao extremo são provados Enquanto aqui somos livres Outros são batizados Orem por mim, meus irmãos Que vocês não esquecem As orações estarão na presença do Rei Orem por mim, meus irmãos De vocês não esquecerei As orações estarão na presença do Rei As orações estarão na presença do Rei As orações estarão na presença do Rei Somos adoradores, salte o nome do Senhor Jesus